Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Não venho falar. Oi, gente, tudo bem? E quero dizer para todo mundo que eu estou bem, graças a Deus. E resolvi mudar meu visual hoje aqui na minha amiga, no salão da minha amiga Verônica. E quero descrever esse meu cabelo, não, não. De cheirar ao ouro, porque meu cabelo já está muito ruim. Essa ponta aqui está podre, praticamente. Então, eu quero mudar um pouco o visual e vou mostrar para vocês, tá? Gente, a Vê está falando que é para eu colocar o tom mais escuro que eu quero. Sou meia doida mesmo. É esse aí, o 5 da Alphapace. Ela vai misturar com esse 6.1 aqui. Ela falou que é o tom mais escuro que eu posso estar colocando. Então, ó, Alphapace. E vou começar a transformação. Eu cansei um pouco do noivo e também está muito ruim no meu cabelo. Quero dar uma descansada. Gente, olha como é que está isso. Mesmo eu fazendo a escova, a ponta continua, tipo, sem vida, sabe? Continua dura, dura. Eu vou cortar esse... Esquentar e cortar aqui depois da franja. Melhorar essa minha cara para o dia das mães, né? Vamos ver como é que vai ficar. Olha, gente, está aqui é meio de graça para as pessoas que estão aqui. Porque está o óculos. Olha, ela está muito forte. Olha, gente. O coragem. Não merece, merecia, né, gente? Está bonito. Olha, gente. Agora está amarelo. Ai, estou louca para ver o tempo, Alphapace. Ai, estou louca para ver o tempo, Alphapace. Estou louca para ver o tempo. Meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É um brilho para ver o tempo, Alphapace. É um brilho, Priscila. E eu vou filmar como que o Elvis vai me ver e o Pedro também. Aqui está super escuro, a luz ali está queimada. Mas, enfim. Vou filmar e vamos ver qual vai ser a reação deles, né? Do Pedro, principalmente. Porque o Elvis só sabia que ia fazer o cabelo, mas não desse tom. Aqui ficou melhor. Ai, como eu estou branca. Vamos ver qual vai ser a reação deles. Oi, filho, quem é essa? Vem cá com a mamãe, vem. 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 Ai, meu maravilhoso. Vai. Ai, meu amor, você está chupando. Você está chupando o pano? Eu gostei da mamãe. Estou achando que vai ter flecha. Conte se você gostou. Cadê o meu mamãe. Ai, meu maravilhoso. É, filho. Ai, entendi. Mó, o que você achou? Está linda. Fala para as pessoas o que você achou. Mó, que está linda. Eu vou te achar. Eu vou te achar.